Olá pessoal, bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar de uma série que está fazendo o maior sucesso na Netflix, Lupin, com toda razão, porque ela é uma delícia. Primeiro porque, muito espertamente, em vez de transformar em uma série de época os livros protagonizados pelo ladrão-cavaleiro Arsène Lupin, um personagem criado em 1905 pelo escritor francês Maurice Leblanc, a série trata de um ladrão que também é um cavaleiro e que imita as coisas que o Arsène Lupin fez nos livros. Quem protagoniza é o Omar Sy, que ganha qualquer um em qualquer filme ou série pela simpatia sempre. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho, visite o meu blog e siga também o meu Twitter. O Arsène, que é o personagem do Omar Sy, tem um passado trágico. Ele era órfão de mãe e migrou com o pai do Senegal para a França e chegando lá o pai foi preso injustamente por um crime e se matou na cadeia. Uma das últimas coisas que o pai deixou para ele foi o gosto pelo Arsène Lupin, pelos livros do personagem. E desde então ele se tornou um aficionado obsessivo dessas histórias. Qual a carreira que ele adotou? A de ladrão cavaleiro. O filme já começa com um roubo muito espetacular no Louvre e aos poucos você vai entendendo que existe um motivo muito pessoal para o Arsène ter cometido esse crime. Então a gente tem aqui aquelas motivações clássicas do herói, aquela coisa muito da literatura do século 19, de Conde de Monte Cristo, da reparação, da vontade de ver a justiça ser feita, de se vingar ou colocar no devido lugar os carrascos que atormentaram a sua vida. E a gente tem aquele lado mais leve, mais delicioso, que é o que o Louis Leterrier, que é o criador dessa série, imprime a ela toda. O Louis Leterrier é cria do Luc Besson, ou seja, é cinema pop francês. Foi o diretor do Carga Explosiva 1 e 2, aqueles filmes com o Jason Statham, e do truque de mestre. Ou seja, tem as credenciais para fazer uma série em que o protagonista é um especialista em fazer você olhar para lá enquanto ele faz alguma traquinagem aqui. Infelizmente, só os cinco primeiros dos sete episódios estão disponíveis na Netflix no momento. Deixa ali o maior gancho para esses dois finais e, obviamente, para uma nova temporada. É genial? É incrivelmente bem feito? Vai mudar alguma coisa nas noites da sua semana? Não. Mas, às vezes, um pouquinho de diversão mais ligeira, bem feitinha, mas sem maiores compromissos, cai muito bem. Muito obrigada por assistir o vídeo e a gente se encontra de novo no próximo. Legendas por TIAGO ANDERSON